Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, você que está aí na sua casa, neste momento, acompanhando mais essa transmissão, deste culto online, que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida. Quem nos acompanhou na terça-feira passada, lembra que nós falamos sobre o Deus que faz milagres ainda com as portas fechadas. E nós passamos alguns exemplos, falamos sobre, na semana passada, na terça-feira, nós falamos sobre Noé e a sua família dentro da arca, a Bíblia diz que Deus fechou as portas, ou Deus fechou a porta da arca, e Noé ficou ali, um período de 40 dias choveu durante o dia e durante a noite, mas o período todo que Noé ficou na arca foram aproximadamente 366 dias ou mais, até alguns, depende da contagem que faz, em torno de 370 dias, um ano e alguns dias Noé ficou na arca, com o período que ela entrou, depois as águas baixaram, e um ano dentro da arca, aproximadamente, mas ali o Senhor Jesus estava providenciando a salvação na vida de Noé e também da sua família. Falamos sobre isso na semana passada e falamos que a Bíblia, ela traz alguns exemplos sobre milagres que aconteceram com a porta fechada. E existe um texto que, inclusive, o profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 26 do seu livro, que diz assim, era uma ordem de Deus para aquele momento, para aquele contexto, e a ordem era, entre em suas casas, meu povo, tranque sua porta sobre você, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira. Isaías 26 e 20. Então, o próprio Deus, algumas vezes, para poupar o seu povo, para preservar o seu povo, ele deu uma ordem de isolamento, uma ordem de afastamento, uma ordem de segurança. E nós temos que entender que existe um Deus que, mesmo nós não podendo estar aqui na igreja, mesmo nós não podendo estar aqui congregados, mas existe um Deus que está preocupado em nos abençoar e nos guardar. Então, no caso de Noé, foi a porta da salvação. Nós temos aí um outro exemplo, que é o caso do Egito, né? Naquela noite, quando houve a morte dos primogênitos, o povo de Deus estava dentro da sua casa, as portas estavam fechadas e havia uma ordem de Deus, e a ordem era, feche as portas, mas antes que as portas sejam fechadas, pegue o sangue do cordeiro, passe nas vistas, nos braços da porta, porque o anjo da morte vai passar a noite, e aí a casa que ele passar e ver aonde existe um sinal do sangue na porta, ele não vai entrar, ele vai passar para a próxima casa. E assim eles fizeram, e a Bíblia diz que Deus guardou, foi a noite da Páscoa, da saída do povo do Egito para o deserto, rumo a Canaã. Então, Deus prometeu essas portas, que Deus ia guardar o seu povo, desculpe. Outro exemplo, a porta da viúva do azeite, quando ela vai procurar por Eliseu, e Eliseu então, ele ora e Deus multiplica o azeite. Também a porta do aposento, né, Jesus fala sobre, entre no seu quarto, feche a sua porta, ore sobre ela, ore no seu quarto, né, em secreto, e Deus vai te abençoar, Deus que te ouve em secreto vai te recompensar. Existe um outro exemplo muito bonito também, quando Jesus caminha com os discípulos de Maús, eles não lembram, não conhecem ou não reconhecem Jesus, e caminhando com os discípulos, eles então chegam na aldeia onde eles iam ficar, e Jesus faz menção de continuar, quando Jesus faz menção de continuar, os discípulos dizem, o senhor não quer ficar conosco, já está tarde, está anoitecendo, fica conosco, vamos jantar conosco, e a Bíblia diz que Jesus então, resolveu entrar naquela casa, eles entraram na casa, fecharam a porta, colocaram a ceia na mesa, e quando eles foram ceiar, Jesus então vai partir o pão, quando Jesus parte o pão, eles reconheceram que era Cristo que estava ali, e a Bíblia diz que Jesus saiu por uma daquelas paredes, e eles então agora voltam para Jerusalém contente, crendo que Cristo tinha sido ressurreto. Também o próprio Elias, né, quando morreu o filho da viúva, Elias, a Bíblia diz que ele orou dentro da casa com a porta fechada, Eliseu também entrou, fechou a porta sobre o menino, e orou, então muitos milagres, a Bíblia fala de alguns milagres que aconteceram dentro da casa. Por que nós estamos falando isso? Por que nós estamos vivendo, meus irmãos? irmãos, uma fase de isolamento, uma fase que a orde é, fique em casa, né, existe aí até uma campanha, né, um hashtag, fique em casa. A gente sabe que para alguns lugares de necessidades básicas, algumas pessoas precisam ir, precisam ir para o trabalho, alguns precisam ir comprar alimento, alguns precisam sair, se locomover de um lado para o outro, mas não está tendo aula, alguns estão com jornada reduzida de trabalho, os locais de passeios estão também mais reduzidos, os cinemas estão fechados, então não há muito o que se fazer fora de casa. E essa orde até é em tema de prevenção contra essa pandemia que está se espalhando diariamente pelo mundo, né, e agora na nossa região também ela tem tido um aumento um pouco excessivo. E aí a ideia é, fique em casa, porque em casa você vai estar no isolamento, vai estar com a sua família, e duas coisas acontecem, você não vai estar correndo risco de se contagiar e também alguns que talvez possam já estar com o vírus não vão estar correndo risco de propagar também ainda mais esse vírus. Então a orde agora aqui em Santa Catarina, no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil é, fique em casa. Mas dentro dessa situação, vamos olhar com bons olhos, e aí eu sempre digo, quando algumas coisas nos acontecem, vamos olhar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito de eu ficar em casa, pastor? É claro que congregar é a melhor coisa que existe, porque eu sou igreja de fato, de verdade, quando eu estou congregado com meus irmãos. Jesus, ele deu o perfil da igreja, ele disse, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está dizendo assim, quando vocês se reunir, isso é igreja. Então, o fato de estarmos aqui é importante. Agora, quando nós não podemos estar aqui, o que Deus fala sobre isso? Será que o Senhor vai nos abandonar? Deus vai virar as costas para nós? Não, nós vimos na semana passada que Deus, ele se importou com o Noé, ele se importou e colocou o Noé dentro da arca, guardou o Noé, ainda que naquele período parece que Deus se silenciou com o Noé. Mas lá na frente estava a vitória de Noé. Então, lembre-se, ficar em casa, portas fechadas, muitas vezes não é símbolo de uma ordem para prejudicar a sua vida espiritual. Deus falou através da boca do profeta Isaías, diga para o povo que eles fiquem em casa, tranque as suas portas, esconda-se por um momento. Olha que coisa linda, é um momento, isso é passageiro, não será para sempre. Mas fique escondido, fique dentro da sua casa até que a ira tenha passado. Nós podíamos transcrever esse versículo dizendo, entra em suas casas, meu povo, tranque as portas sobre você, esconda-se por um momento até que a pandemia tenha passado. E depois você poderá sair de casa, poderá ouvir a ordem que Deus deu a Abraão. Sai para fora, Abraão, sai da sua casa, olha para o céu, conte as estrelas, vai chegar o momento de nós recebermos aí a ordem de sairmos das nossas casas e seremos abençoados. E nesta noite então, queremos falar sobre esse assunto, dar continuidade sobre esse assunto, para ajudar você a estar mais à vontade na sua casa, sabendo que Deus está com você e algumas coisas boas Ele pode fazer. E o texto que nós temos para hoje então, está lá no 2º Livro dos Reis, no capítulo de número 4, que nós temos aí no versículo 1º, a história daquela viúva que vai procurar por Eliseu. E aí existe ali um diálogo, quando ela procura por Eliseu, ela conta a sua história e Eliseu então pergunta para ela, me declara ou me diz o que tu tens em tua casa? E a resposta dela é, não tenho nada. Ou seja, ela estava vivendo um momento de crise, não tenho nada, tenho apenas um pouco de azeite e temos também um pouco de farinha na panela. E Eliseu então agora, ele vai dar uma ordem para ela. E a ordem é exatamente essa. Dentre algumas ordens, uma das ordens é, vai para casa, fecha tua porta, porque Deus tem um milagre para você. Deixa eu dizer para você nesta noite, que está nos acompanhando. Alguma coisa ainda sobrou em você. Lembra quantos períodos você esteve aqui na igreja, buscando a Deus? Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes você chegou aqui fraco, chegou aqui abatido, mas o Senhor Jesus te renovou, o Senhor Jesus derramou da sua graça, o Senhor Jesus derramou do seu poder. Lembra quando você aceitou a Cristo, aquela alegria, aquele gozo que invadiu o seu coração. Lembra quando o Senhor fez uma promessa na sua vida, que ia te abençoar, que ia engrandecer o seu nome. Quantas coisas boas o Senhor fez, mas nesses tempos de crise, essas coisas vão, parece que se apagando da nossa memória. Eu disse aqui outro dia no culto, domingo, que Deus disse lá no Salmo 103, Davi diz, bendiz-o a minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós não devemos esquecer do que Deus faz, mas às vezes as crises, elas vêm para fazer a gente se esquecer. O que fazer em tempos de crise? Vamos lembrar daqueles momentos, e ainda que parece tão distante, mas eu tenho certeza que você que está nos assistindo, está nos ouvindo, ainda tem um pouquinho, ainda queima algo no seu coração, e um pouquinho é tudo o que você precisa para Deus fazer o milagre. Então esse texto conta a história de uma viúva que recorre ao homem de Deus, e ela chega lá e conta a sua história. Toda história tem algumas lições, e essa história que nós temos hoje à noite tem algumas lições. A primeira lição é que mesmo que nós sejamos fiéis a Deus, mesmo que a gente procure viver a nossa vida bem organizada, vai chegar momentos que talvez a gente vai ser surpreendido. Quantas pessoas se programaram para 2020, alguns no início do ano estavam animados, alguns quem sabe até foram lá e compraram algum produto, algum objeto, porque estavam contando com o dinheiro que receberiam durante o mês, e nesse momento de crise talvez também tenha dívida. O problema dessa mulher é que ela estava casada, e o seu marido estava vivendo uma vida com Deus, mas de repente a Bíblia diz que ele veio a falecer, e quando ele veio a falecer, ele tinha projetado a sua vida, porque pensava em viver muitos anos, mas quando ele morreu, algumas dívidas ficaram. E naquela época era diferente de hoje, naquela época quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar, mas ela tinha alguém, o filho, tinha algum bem, se não tivesse bem, mas tinha o filho, então levava-se o filho, o filho trabalhava por um período de tempo para pagar a dívida. E os credores vieram na casa dessa mulher e disseram, olha, o seu marido estava devendo para nós, tinha algumas dívidas, e agora o que a senhora tem para nos entregar? E ela não tinha nada, e ele disseram, então nós vamos levar os teus filhos. E ela então agora corre ao homem de Deus e diz, olha, eu estou com um problema sério na minha vida. Essa é a primeira lição que a gente tem que entender, que mesmo que a gente é fiel a Deus, mesmo que a gente serve a Deus, talvez vai ter um dia que a gente vai entrar na crise, talvez vai ter um dia que o nosso gerenciamento, mesmo nas nossas finanças, pode dar errado, mas mesmo que isso acontecer, existe um Deus que está pronto para nos abençoar. A segunda lição que nós temos é que a mulher sábia, uma mulher temente a Deus, ela não saiu desesperada, fazendo mais outras dívidas, empréstimo, não. Ela recorreu àquele que ela sabia que ela teria uma palavra de Deus. Em tempos de crise, a quem você está recorrendo? Você precisa recorrer a alguém que tenha uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de solução para a sua vida. Aquela mulher, ela foi ao profeta, ela foi ao homem de Deus pedir um conselho. E aí, então, o profeta vai fazer aquilo que estava no seu coração, o que Deus já tinha dito para ela. Ela busca o conselho com pessoas reconhecidas, e sabia que aquele homem era um homem de Deus. O profeta, então, agora orienta, e a ordem era, olha, Deus me mandou dizer algo para ti. Primeiro, ele faz a pergunta que nós lemos no texto, me declara o que tens em tua casa. E ela diz, eu não tenho mais nada, se não um pouco de azeite, que naquela época era algo importante para a alimentação, mas também era caro, tinha que trabalhar para conseguir, e ela tinha só um pouco de azeite. E o profeta diz, o pouco que você tem pode ser muito. E aí, então, ele vai dizer o que ela tem que fazer. Olha, sabe o que você vai fazer? Você vai conversar com as suas vizinhas, você vai conseguir alguns vasos, você vai conseguir algumas vasilhas, onde você poderá derramar o azeite. E ele, então, fala para ela o que ela tem que fazer. Peça vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Vai para casa, feche a porta. E aí, ela obedece. A obediência é uma lição importante. Aquela mulher fecha a casa. A outra lição que nós aprendemos com essa história, então, é a lição do assunto que nós estamos trazendo. Trouxemos na terça-feira passada, e nessa terça-feira, o profeta diz, vá para casa e feche a tua porta. Irmãos, com a porta fechada, mas com o conselho do homem de Deus. Com a porta fechada, mas com a orientação de Deus. Com a porta fechada, mesmo tendo pouco, mas acreditando no milagre. Com a porta fechada, mas tendo espaço para Deus operar, o milagre acontece. Aquela mulher tinha um pouco de azeite, mas o profeta diz, você precisa de espaço, você precisa de outras vasilhas. Deixa eu dizer para você, tudo o que você precisa fazer dentro da sua casa, nesse período, é abrir um espaço para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Você precisa fechar a sua porta. Fechar a porta pode ser símbolo de isolamento, sim. Fechar a porta pode ser símbolo de estar preso dentro de casa, mas fechar a porta também é símbolo de proteção. Quando você está com a porta fechada, você está protegido. Quando você está com a porta fechada, você está seguro. Quando você está com a porta fechada, as pessoas não sabem o que está acontecendo lá. Você tem a privacidade, e é num lugar seguro, e é na privacidade, e é num lugar protegido, com o espaço que Deus vai operar o milagre. O profeta disse, busque vasilhas. E quando ela busca aquelas vasilhas, a orde era pegar aquela vasilha que ela já tinha em casa e começar então a derramar sobre as outras. Ela fecha a sua porta. O profeta sabe que agora a hora é sagrada, o momento em que Deus iria se revelar, e isso requer atenção e reverência. Sabe, irmãos, o fato de estarmos mais em casa, o fato de estarmos mais com a nossa família, o fato de nós desligarmos mais do mundo aí fora, estarmos mais dentro daquilo que é, o lugar onde é o nosso convívio, é o momento onde Deus quer se revelar. Porta fechada, o milagre da multiplicação do azeite vai começar, uma a uma. As vasilhas vão sendo cheias de óleo, e ela começou a derramar, e o milagre começou a acontecer. Existe um Deus que quer fazer o milagre nas nossas vidas para isso. Tudo que nós precisamos é fechar a porta. Outra lição que nós aprendemos, a multiplicação depende da matriz geradora de uma oferta. O milagre nunca começa da parte do zero. Ela demanda de uma unidade. Um pão pode ser multiplicado. A Bíblia fala de um menino com cinco pães. Era a matriz. Era o que ele tinha para entregar. O milagre não começa do zero. O milagre começa de algo que, ainda que seja pequeno, pode se transformar em muito. Multiplicação sempre vai começar com a unidade. Sempre se começa com a unidade. O pão, o peixe, e aqui um pouco de azeite. A gente não sabe, em medidas, quantos ela tinha. se era meio litro, se era 100 ml de azeite, se era 800 ml de azeite. Não sabemos se era 600 ml de azeite. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ela tinha um pouco de azeite em casa. Talvez não dava um litro de azeite. Talvez não dava meio litro de azeite. Mas ela tinha um pouco em casa. Mas quando a gente tem um pouco, aquele pouco, quando apresentado diante de Deus, a unidade gera o milagre. Sempre ela vai se originar em nós, e não em Deus. Deus usa o que nós temos. Deus usa os nossos recursos concretos como alcance da sua obra. Ele usa aquilo que a gente tem. Não o que gostaríamos de ter. A mulher estava vulnerável. Ela não tinha mais nada. Mas ela tinha um frasco de azeite. E é isso que ela vai oferecer. É isso que ela vai dizer ao profeta. Ela lembra, diz, é o que eu tenho em casa. Um pouco de azeite. Mas era o início de um grande milagre. Uma outra lição importante. O milagre fica limitado ao alcance da nossa fé. Olha só a ordem do profeta. Você precisa pegar algumas vasilhas. A gente não sabe quantas vasilhas ela pegou. Mas a ordem era, pegue vasilhas e não poucas. Pegue bastante. O profeta estava dizendo ao Senhor, não vá pensando que porque você tem um pouco de azeite, vai pegar um pouco de vasilhas. Deixa eu dizer para você, o seu milagre depende da sua fé. O seu milagre depende do tanto que você acredita que ele pode ser multiplicado. Se ela tivesse, vamos trabalhar uma hipótese de que ela tivesse meio litro e ela pegasse aí agora dez baldes, com dez litros cada um. Dava cem litros. Mas meio litro para cem litros. Agora ela pode pensar, não, vou pegar mais de dez vasilhas de dez litros. E se ela pegou mais de dez, ela pegou vinte e foi para duzentos litros. A gente não sabe em medidas quanto foi, mas a Bíblia diz que ela pegou muitas vasilhas. Então deixa eu dizer para você, não olhe para Deus como um Deus pequeno. Tem pessoas que até para pedir a bênção de Deus, pedem pouco, pedem pouquinho. Algumas pessoas dizem, olha, Senhor, se Tu me der uma casinha, pode ser uma casinha pequenininha para eu morar, já está bom. Senhor, se Tu me der um carro, pode ser até um carrinho velho, já está bom, irmão. Pede para Deus aquilo que você precisa, pede algo que você de fato precisa, e Deus vai te dar. Peça com fé. A outra lição que a gente aprende, é que alguém em falência, mas acreditando no milagre, se torna empreendedor. Essa mulher, se você ler o texto, você vai ver que ela era uma viúva, ela estava vivendo uma crise sentimental, uma crise da perda, ela estava vivendo uma crise financeira, e ela estava vivendo um outro processo, que era um processo que ainda estava por vir, das perdas que ainda ela ia ter que enfrentar, a perda dos filhos, e ainda ter que conviver com todo esse processo de sanar dívidas. Era uma mulher que, nos termos bem comum, era uma mulher que estava praticamente falida. Além de viver uma vida com crises sentimentais, com problemas da perda do marido, e tantas outras perdas, ainda financeiramente, ela estava falida. Mas quando ela acreditou no milagre de Deus, ela foi diante do profeta, e ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai entrar dentro da sua casa, você vai fechar a sua porta, e você vai começar a derramar o azeite nas vasilhas. E aí ela diz, mas e aí? Quando tiver cheia todas as vasilhas, você vem aqui. E aquela mulher então, ela faz isso, ela começa a derramar o azeite. A viúva não era vendedora, mas se tornaria uma. Sua ação obediente salva a sua família da escravidão. Estava ali para proteger os seus filhos. Uma mulher vulnerável, e agora arregaçou as mangas. Em tempo recorde, ela se torna uma empresária. Abriu lá a loja dos azeites. Abriu lá o armazém do azeite. E agora então, ela começa a vender, porque a ordem do profeta era, faz o seguinte, derrama a vasilha. Quando elas estiverem cheias, você pega o azeite que vai ser multiplicado, vende, paga a tua dívida, e aí, viva do que vai sobrar. Olha que Deus tremendo. Ela tinha um pouco, que não era sobra, era o que já estava terminando. Era o fim do azeite. Uma coisa é sobra de azeite, outra coisa é fim de azeite. Mas do fim do azeite, o pouquinho, talvez era o último, último alimento dela, que ela ia preparar. Mas do que estava terminando, ela agora entrega diante de Deus. Deus multiplica, ela tem, para vender e pagar as suas dívidas, e ainda vai sobrar. Agora ela vai viver da sobra. Existe um Deus, que não quer que você viva com o último que você tem. Existe um Deus, que quer que você seja abençoado, que tenha tanto, que sobre. E você, viver da sobra às vezes, é muito mais forte, do que viver, do que está terminando. Aquela mulher agora, ela ia ter, a experiência, de alguém que estava, terminando a sua vida, ia enfrentar agora, mais um lapso, de perder os seus filhos, para a escravidão. Mas agora, ela vai começar, a vender aquilo, que ela recebeu de Deus. Então, uma última lição. Se eu estou diante da dívida, que tipo de escravidão, que é um tipo de escravidão, eu entrego a Deus, que é o meu único recurso hoje, meu pote de azeite, peço sabedoria, e disciplina, como esta viúva, para direcionar o resultado da entrega, que certamente, será um azeite abençoado, e multiplicado. Tudo que eu entrego, no altar de Deus, com um coração humilde, estou certo, de que pela fé, será multiplicado, e usado para o meu bem, e para os meus filhos, para que nunca tenhamos, ser escravo de nada. Deixa eu concluir, esta mensagem, dizendo para você, existe um Deus, que conhece o seu coração, existe um Deus, que já viu a sua fidelidade, existe um Deus, que viu o tanto que você teve, e que hoje, está no pouco, talvez um pouco de fé, talvez um pouco de, alegria espiritual, talvez, um pouco mesmo de dinheiro, enfim, eu não sei qual é o pouco, que você tem, mas aí dentro da sua casa, com a porta fechada, existe uma palavra profética, de Deus para a sua vida, com as portas fechadas, comece a arrumar espaço, comece a organizar espaço, para começar a derramar, o pouco que você tem, sobre o espaço, que Deus quer, abençoar a sua vida, Deus quer, multiplicar, aquele pouco que você tem, para que você, consiga resolver, os seus problemas, e ainda viver, do que vai sobrar, que Deus possa nos abençoar, e que como esta mulher, com as suas portas fechadas, ela teve a vitória, eu tenho uma palavra de Deus, para a sua vida, nesses tempos de crise, nesse tempo de pandemia, nessa época do hashtag, fique em casa, existe um Deus, que quer ir lá na sua casa, e quer abençoar você, Deus viu o tempo, que você esteve aqui, Deus viu o tempo, que você pode vir da igreja, Deus entende, que esse é um período, que nós temos que ficar em casa, como o profeta Isaías, mesmo profetizou, fique em casa, por um tempo, por um momento, até que passe, a ira, até que passe, os maus momentos, mas depois, vai chegar o tempo, de cantar, vai chegar o tempo, de sair as ruas, vai chegar o tempo, de vir ao templo, adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, o povo de Egito, passou uma noite, com as portas fechadas, enquanto a morte, estava destruindo, os primogênitos, dos egípcios, o povo de Deus, estava sendo abençoado, estavam participando, da noite da liberdade, porque naquela noite, eles iam sair, de marcha, para o mar vermelho, o mar iria se abrir, eles iam passar, para uma nova fase, para uma vida abençoada, eu creio, meus irmãos, que nós vamos passar, para uma nova fase, quando tudo isso terminar, que vai ser uma fase abençoada, talvez passaremos, enfrentaremos um deserto, mas existe uma canaã, que está prometida, para mim, e para você, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, e que nesse tempo, a gente possa estar, com as portas fechadas, mas com o coração aberto, talvez a tua porta, está fechada, mas abra o teu coração, como eu já disse, não é, tinha a porta da arca fechada, mas a janela, estava aberta, que o teu coração, esteja aberto para Deus, que as janelas, que as janelas da alma, estejam abertas, para Deus, para que Deus, possa abençoar a sua vida, eu quero orar, por você nesta noite, pedindo que Deus, venha abençoar, a sua vida, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos, por este momento Pai, por estarmos aqui, ministrando a palavra, aos corações, dos teus filhos Deus, abençoa agora Senhor, a tua igreja, os teus filhos Senhor, que tenham ouvido, a tua palavra, os teus filhos Senhor Jesus, que creem no milagre, ainda nesse período Senhor, que temos que ficar, nos nossos lares, não podemos vir à igreja, Senhor Jesus, alguns, vão para o serviço, voltam para casa, alguns com jornada, reduzida, outros Senhor, já de mais idade, alguns na área de risco, que tem que ficar, todos os dias, em todo o período, Senhor em casa, mas que Senhor Jesus, lá na sua casa, eles possam sentir, a tua presença, eles possam ver, que tu és o Cristo, que está próximo, tu és o Deus Senhor, que quando tudo, parece perdido, tu és o Deus, que entra Senhor, ao nosso favor, multiplicando as nossas forças, multiplicando os nossos ânions, multiplicando aquilo, que precisa Senhor Jesus, ser abençoado, nas nossas vidas, por isso eu peço Senhor, abençoa a vida, dos teus filhos, no teu nome santo, no teu nome bendito, amém, e amém. A Assembleia de Deus, em Jaraguá do Sul, se prepara, para os seus, oitenta anos, uma história, escrita pelas mãos de Deus, e marcada, pela fé, de homens e mulheres, que acreditam, em seu chamado, para servir, ao Senhor Jesus Cristo, e ensinar, o caminho, da salvação, meus irmãos, é tempo de comemoração, pois estamos chegando, aos oitenta anos, da Assembleia de Deus, em Jaraguá do Sul, oitenta anos, Jubileu de Carvalho, da Assembleia de Deus, em Jaraguá do Sul, e a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto